oi pessoal estou aqui de volta com mais um teste para vocês na placa de vídeo no pc do meu irmão né que contém a placa de vídeo rtx 2070 super em conjunto com o processador intel i7 10700 f e 56 giga de memória ram pessoal vamos ver como é que esse press set aí né se sai no ar que isso veio esse game é pesado demais pessoal deixa eu mostrar as configurações gráficas que eu preferiria aqui pra vocês coloquei a resolução 3840 por 2160 que é o 4k modo tela cheia a qualidade gráfica coloquei no alto a escala de resolução tá 100% aqui acredito a esse buffer do mundo aqui tá no épico distância de visão tá no alto antes de arrelhamento no épico pós-processamento tá no épico sombras gerais no alto sombras de terreno no alto texturas no alto qualidade do céu tá aqui a densidade do dejetos no máximo distância de dejetos no meio e nível de detalhe das superfícies no máximo filtragem isotrópica de alta qualidade não tá ativado desfoque movimento ativado efeito granulado desativado distância de oclusão do ambiente pesado desativado espaço de oclusão do ambiente tá ativado esse viu em distância e molde desativado alcance de campo de sombreamento ativado materiais em alta qualidade tá ativado dispersão de subsuperfície tá ativado efeitos visuais de hd ativado movimento simples personagem à distância tá desativado nível de detalhamento em hd desativado distância extra de carregamento do mapa desativado granulação de fico ativado brilho ativado feixe de luz ativado e transmissão de baixa qualidade desativado a escala geral aqui tá no máximo esse negócio aqui também tá já veio assim não mexendo em nada disso aqui não como vocês podem ver pessoal tá tudo no alto aí um alto misturado com épico aqui né que o próprio jogo pré-definiu eu não mexendo em nada disso não o jogo dá umas lagadas vezes porque atinge o máximo de memória de vídeo disponível aí laga nossa senhora tamanho dessa coisa nível 12 tô com frio e voltar mais desses bichão e 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 a gente tá grunindo aqui gente eu cheguei fazer teste desse game aqui na minha 50 pessoal há muito tempo atrás e Dá a carne aí, Dodô! Toma! Dá a carne aí, Dodô! Caia a boca, diabo! A gente vai andando aqui enquanto a gente não vê nada que mata a gente, né? Que é foda que você tem que ficar de olho em tudo! É diabo! Olha o bicho querendo comer eu! Sai pra lá, diabo! Só correr pro lugar que tem árvore, eu quero ver você vim cá! Capiroto voador! Cadê o capiroto voador? Tá por aí! Esses bichos voador é foda que eles pegam a gente desprevenido, pessoal! Aquele passarinho ali também enche o saco, tem vez que ele quer comer a gente! Foda que eu não sei muita coisa nesse game aqui, eu sei só morrer! O bicho cagou ali, parece! Olha lá, aquele bichinho ali, a velocidade rápida ali, ele mata a gente! Fácil, fácil! Purba o bicho! Pequenininho, mas é no... No subestime ele não, pessoal! Pequenininho, mas é nervoso aquele bicho ali! Nossa senhora, que diabo é isso? Essa coisa morre, será? Ih, só de encostar nele, parece que arranca sangue meu. O possarim maldito tá dando razão de aqui, cadê? Por enquanto tá tudo tranquilo. Não fui matado ainda. Um jogo pesado pra desgrama, eu acho que a 3090 deve aguentar isso aqui. Se não é aquelas da AMD de mais memória de vídeo, né? Deve aguentar um pouco mais de qualidade gráfica aqui. Olha como é que fica bonita. Nossa senhora, o que é isso? Ele é um alossauro? Tô com fome, não tem carro, não tem nada pra dar o carinho ali. Olha lá o capitinho querendo matar um humano fácil. Vai ser eu ou não, meu filho? Nossa senhora, o gigante. Parece uma bomba andando. Eita ferro velho. E aí, grandão. Como é que tá? Como é que tá as coisas, parceiro? É, manobrar aí no meio das árvores é difícil, hein? Tamanho desse bicho, gente. Vai ficar brincando de roda-roda aí, meu filho. Vai embora. Vai ser de comida. O que é que esse cara vai comer, gente? Oh, caiu pra 30 FPS, pessoal. Memória de vídeo tá 7 gig e meio. Placa sendo usada 100%. O que é que é isso ali? Nossa senhora. Esconde, esconde pro capitinho ali, tá vindo ali. Olha lá ele lá. Ah, não parece um hipopótamo, não é carnívora não, será? Bicho estranho. Diabo de bicho é esse? Achar a nave espacial aqui. Ih, nossa senhora. Corre, corre. Não vou morrer. É, mas ela, mesmo que eu tivesse vivido, o satanás foi atrás de mim ali. Vou na zona 3 aqui. O que é isso ali é herbívoro? Ainda bem. Será que eu consigo matar essa coisinha aqui? Isso aqui é carnívora. Vem pra você ver, diabo. Vem, vem. Vem, dragãozinho. Vem. Ué, é 2? Ué, é 1.000? Vem pra você ver, capitinhas. Vocês veem que eu vou descer todo mundo na porrada, filho. Vou deitar vocês tudo na porrada, maldito. Ué, esse aqui tá estranho. Quando eu bato, eu tomo dano? Que diabo é isso? Isso aqui é a área fácil. Eu já tô tomando na tarraqueta aqui. Imagina se fosse a difícil, hein? Nossa senhora aqui. Gaivota gigantesca. Meteu a cara aí. O que é isso aqui na água? Vai pra lá, diabo. E tem alto esse peixinho aqui. Vai comer aquele bicho lá. Vai, 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 vai. Você vai ser com medo, Gaivota. Vai. Ai, meu Deus do céu. Onde que eu fui cair? Agora lascou. Ah, tem um jeito de subir aqui. Vou sair por aqui, sai aqui, sai aqui. Aí. É, eu não tô bem não, viu? O trem tá feio pro meu lado aqui. O que é isso? Essa pedra estranha, feia. Que doido o cara grita de barra d'água. Aí, chega. Nossa senhora, olha quem tá vindo lá. Sai pra lá, diabo. Sua comida, não. Bicho maldito, vô. Eita, tartaruga, como é que você tá? Tataruga, esse time parece um pokémon. Cadê o bicho que tá voando aqui? Tem que ficar de olho nesses bichos voadores. Porque esse quer comer a gente do céu. Olha lá, como é que eles vêm. Isso fica despistando que tá voando. Quando você pensa que não, isso tá sendo jantado, filho. Que susto, achei que isso aqui era uma cobra. Tem um desses mapas ali, na parte difícil que eu fui. Que tinha um... Uma cobra gigantesca, uma piton, que matou eu. Que porra é essa aqui, gente? Olha o dinossauro elétrico. Parasauro... Parasauro... Quê? Tec. Que doido, dinossauro eletrônico. Encontre algo pra comer, você tá com fome. Tem alguma coisa pra comer, dinossauro de metal. Tô com fome. E com frio. Vai parar, diabinho. Olha que safado, olha. O bicho rangou eu, filho. Que que é isso? Fui rangado. Vou entrar aqui no... No mais difícil aqui, ó. Que é a zona braba da dificuldade. Só pra vocês verem como é que é lá. Se não for de gelo, né? Tem uma que é de gelo, aí é ruim demais. Nu, aqui já comecei morrendo, já. Toma, diabo. Toma, diabo. Olha lá, já comecei morrendo. Fez eu nascer em cima... Debaia de um tigre. Olha lá. Tigre dentro de sap. Pelo amor de Deus, hum. Vamos ver se a gente consegue ficar vivo pelo menos dois minutos na área difícil. Tá aqui no cantinho. Só pra ver de cola aqui, é. O que será que tem naquele lugar ali? Vai parar, diabinho, d'água. Quero ir lá naquele negócio lá. Tomara que não tenha nada pra comer a gente dentro d'água aqui, né? Peraí, tem uns bichos estranhos ali. Vão dar um retorno aqui. Vão retornar. Contornar eles. Tamanho desses tubarão ali, Jesus amado. Fica só um pouquinho fora d'água pra recuperar o oxigênio. E volto a enxergar debaixo d'água aqui. E tem que enxergar, senão os caras comem eu sei. Tem uma raia ali. Vai pra lá, raia. Começou comida, não. Tamanho desses tubarão. Tamanho desses tubarão. Jesus amado, quanto mais eu nado, mais longe fica o trem. Ei, fui jantado com tubarão. Mela galodonte, alfa ainda. Jesus amado. Vamos na zona média então, que... O difícil tá difícil demais pra mim. Meu Jesus, tem alguma coisa ali escondida Deixa eu sair fora daqui logo O que é isso aqui? Que ficha é isso? Fica perto desses grandão aqui Que ninguém tenta comer Não é que bicho gigante O que você está caçando, bicho? Aqui não dá não Só se fosse o Homem-Aranha Tá vindo alguém ali atrás de mim Para lá, diabo Cadê o gigante? Vai me proteger aqui Deve que era só coisa da minha cabeça Não tem nada ali atrás de mim Tô doido Pus aí para você ver passarem maldito Metafaca, não sei Essa lesma aqui Isso é a parada Ela foi atrás da lesma Foi atacar a lesma Bicho infernal Meu, tem um milhão de bichos aqui Vem para você ver Vem para você ver Capitinho do quadro Não foi para a vala, pessoal Bom pessoal Bom pessoal, já deu para vocês verem Como está o desempenho Desse game O preset do meu irmão Como vocês viram no jogo Ele nada bem Mas é um jogo interessante aí Quem sabe Um dia eu fico bom nele Eu sei que tem que evoluir bastante Seu personagem vai ficar bom aqui Bom pessoal, vou encerrar o vídeo por aqui Se vocês gostaram do vídeo Deixem seu like para ajudar o canal A crescer cada vez mais E ser divulgado pelo YouTube Se não são inscritos ainda Se inscrevam E se já são inscritos Continuem seguindo o canal Pois sempre vão surgir Os novos detertos O unboxing, gameplays, tutoriais E tudo mais relacionado à tecnologia Pessoal Também não esqueçam de marcar o sininho Pois sempre que eu lançar um vídeo novo no canal Vocês vão receber a notificação Falando logicamente Que eu lançar um vídeo novo no canal Se quiserem dar aquela força para o canal Compartilhando os vídeos O façam Desde já Agradeço a moral que vocês têm me dado Muito obrigado de verdade Bom, é isso pessoal Até mais Tchau Tchau